Segundo conto Ana da Venga As batidas na porta ecoaram como um prenúncio de samba. O coração de Ana da Venga, naquela quase meia-noite, tão aflito, apaziguou um pouco. Tudo era paz, então. Uma relativa paz. Deu um salto da cama e abriu a porta. Todos entraram, menos o seu. Os homens cercaram Ana da Venga. As mulheres, ouvindo o movimento vindo do barraco de Ana, foram também. De repente, naquele minúsculo espaço, coube o mundo. Ana da Venga reconhecer a batida. Ela não havia confundido a senha. O toque e prenúncio de samba ou de macumba estava a dizer que tudo estava bem. Tudo em paz, na medida do possível. Um toque diferente, de batidas apressadas, dizia de algo mal. Ruim. Danoso no ar. O toque que ela ouvira antes não pronunciava desgraça alguma. Se era assim, onde andava o seu? Já que o das outras estavam ali. Por onde andava o seu homem? Por que da Venga não estava ali? Da Venga não estava ali. Os homens rodearam Ana com cuidado. E as mulheres também. Era preciso cuidado. Da Venga era bom. Tinha um coração de Deus, mas invocado era o próprio diabo. Todos haviam aprendido a olhar Ana da Venga. Olhavam a mulher buscando não perceber a vida e as delícias que explodiam por todo o seu corpo. O barraco de da Venga era uma espécie de quartel-general. E ele era o chefe. Ali se decidia tudo. No princípio, os companheiros de da Venga olharam Ana com ciúme, cobiça e desconfiança. O homem morava sozinho. Ali armava e confabulava com os outros todas as proezas. E de repente, sem consultar os companheiros, mete ali dentro uma mulher. Pensaram em escolher outro chefe e outro local para quartel-general, mas não tiveram coragem. Depois de certo tempo, da Venga comunicou a todos que aquela mulher ficaria com ele e nada mudaria. Ela era cega, surda e muda no que se referia a assuntos deles. Ele, entretanto, queria dizer mais uma coisa. Qualquer um que bulisse com ela, haveria de morrer sangrando nas mãos dele, feito porco capado. Os amigos entenderam. E quando o desejo aflorava, ao vislumbrar os peitos maçãs salientes da mulher, algo como uma dor profunda doía nas partes debaixo deles. O desejo abaixava, então, esvanecendo, diluindo a possibilidade e direção do prazer. E Ana passou a ser quase uma irmã que provocava os sonhos incestuosos dos homens comparsas dos delitos e dos crimes de da Venga. O peito de Ana da Venga doía de temor. Todos estavam ali, menos o dela. Os homens rodeavam Ana e as mulheres, como se estivessem formando pares para uma dança, rodeavam seus companheiros, parando atrás de seu homem certo. Ana olhou todos e não percebeu tristeza alguma. O que seria aquilo? Estariam guardando uma dor profunda e apenas mascarando o sofrimento para que ela não sofresse? Seria alguma brincadeira de da Venga? Ele estaria escondido por ali? Da Venga não era homem de tais modos. Ele até brincava, porém, só com os companheiros. Assim, mesmo de uma brincadeira bruta. Socos, pontapé, safanões, tapas. Seus filhos da puta! Mas parecia briga. Onde estava a da Venga? Teria se metido em alguma confusão? Sim, seu homem só tinha tamanho. No mais, era criança em tudo. Fazia coisas que ela nem gostava de pensar. Às vezes, ficava dias e dias, meses até, foragido. E quando ela menos esperava, dava com ele dentro de casa. Pois é, da Venga parecia ter mesmo o poder de se tornar invisível. Um pouco que ela saía para buscar roupas no varal, falar um tantinho com as amigas, quando voltava, dava com ele, deitado na cama. Nuzinho. Bonito, da Venga, vestido com a pele que Deus lhe deu. Uma pele negra, esticada, lisinha, brilhosa. Ela mal fechava a porta e se abria todinha para o seu homem. Da Venga, da Venga. E aí acontecia o que ela não entendia. Da Venga, que era tão grande, tão forte, mas tão menino, tinha o prazer banhado em lágrimas. Chorava feito criança. Soluçava. Umidecia ela toda. Seu rosto, seu corpo ficavam úmidos das lágrimas de da Venga. E todas as vezes que ela via aquele homem no gozo pranto, sentia uma dor intensa. Era como se da Venga estivesse sofrendo mesmo e fosse ela a culpada. Depois, então, os dois ainda, de corpos nus, ficavam ali. Ela enxugando as lágrimas dele. Era tudo tão doce, tão gozo, tão dor. Um dia pensou em se negar para não ver da Venga chorando tanto. Mas ele pedia, caçava, buscava. Não restava nada a fazer a não ser enxugar o gozo pranto de seu homem. Todos continuavam parados, olhando na da Venga. Ela recordou que uns tempos atrás nenhum deles era amigo. Eram inimigos, quase. Eles detestavam Ana. Ela não os amava nem os odiava. Ela não sabia onde eles estavam na vida de da Venga. E quando percebeu, viu que não poderia ter com eles indiferença. Teria de amá-los ou odiá-los. Optou por amá-los, então. Foi difícil. Eles não a queriam. Não era do agrado de nenhum deles aquela mulher dentro do quartel-general do chefe, sabendo de todos os segredos. Achavam que da Venga iria se dar mal e comprometer todo o grupo. Mas da Venga estava mesmo apaixonado pela mulher. Quando da Venga conheceu Ana em uma roda de samba, ela estava ali, faceira, dançando macio. Da Venga gostou dos movimentos do corpo da mulher. Ela fazia um movimento bonito e ligeiro de bunda. Estava tão distraída na dança que nem percebeu da Venga olhando insistentemente para ela. Naqueles dias, ele andava com temor no peito. Era preciso cuidado. Os homens estavam atrás dele. Tinha havido um assalto a um banco e o caixa descrever alguém parecido com ele. A polícia já tinha subido o morro e entrado em seu barraco várias vezes. O pior é que ele não estava metido naquela merda. Seria burro de assaltar um banco ali mesmo no bairro, tão perto dele. Fazia os seus serviços mais longe e, além do mais, não gostava de assaltos a bancos. Já até participara de alguns, mas achava o servicinho sem graça. Não dava tempo de ver as feições das vítimas. O que ele gostava mesmo era de ver o medo, o temor, o pavor nas feições e modos das pessoas. Quanto mais forte o sujeito, melhor. Adorava ver os chefões, os manda-chuva, se cagando de medo. Feito aquele deputado que ele assaltou um dia. Foi a maior comédia. Ficou na ronda, perto da casa do homem. Quando ele chegou e saltou do carro, da venga se aproximou. Pois é, doutor, a vida não está fácil. Ainda bem que tem homem lá em cima, como o senhor, defendendo a gente. Os pobres. Era mentira. Doutor, eu votei no senhor. Era mentira também. E não me arrependi. Veio visitar a família? Eu também estou indo ver a minha. E quero levar uns presentinhos. Quero chegar bem vestido, como o senhor. O homem não deu trabalho algum. Pressentiu a arma que da venga nem tinha sacado ainda. E quando isso aconteceu, o próprio deputado já tinha adiantado o serviço, entregando tudo. Da venga olhou a rua. Tudo ermo. Tudo escuro. Madrugada e frio. Mandou que o homem abrisse o carro e pediu as chaves. O deputado tremia. As chaves tilentavam em suas mãos. Da venga mordeu o lábio, contendo o riso. Olhou o político bem no fundo dos olhos. Mandou então que ele tirasse a roupa e foi recolhendo tudo. Não, doutor. A cueca não. Sua cueca não. Sei lá se o senhor tem alguma doença ou se está com o cu sujo. Quando arrecadou tudo, empurrou o homem para dentro do carro. Olhou para ele e balançou as chaves. Deu um adeus ao deputado que correspondeu ao gesto. Da venga tinha o peito explodindo em gargalhadas, mas conteve o riso. Apertou o passo. Tinha de abreviar. Eram três e quinze da madrugada. Daí a pouco passaria por ali uma patrulhinha. Dias atrás ele havia estudado o ambiente. Foi por aqueles dias do atsalto ao deputado que da venga conheceu Ana. A venda do relógio lhe havia rendido algum dinheiro. Fora o que estava na carteira. E de cabeça leve, resolveu ir com os amigos para o samba. Sabia, porém, que devia ficar atento. Estava atento, sim. Estava atento aos movimentos e à dança da mulher. Ela lhe lembrava uma bailarina nua, tal qual a que lhe vira um dia no filme da televisão. A bailarina dançava livre e solta na festa de uma aldeia africana. Só quando a bateria parou, foi que Ana também parou e se encaminhou com as outras para o banheiro. Da venga assistia a tudo. Na volta, ela passou por ele, olhou-o e deu-lhe um largo sorriso. Ele criou coragem. Era preciso coragem para chegar uma mulher. Mais coragem até do que para fazer um serviço. Aproximou-se e convidou-a para uma cerveja. Ela agradeceu. Estava com sede. Queria água e deu-lhe um sorriso mais profundo ainda. Da venga se emocionou. Lembrou da mãe, das irmãs, das tias, das primas e até da avó, a velha Isolina. Daquelas mulheres todas que ele não via há muitos anos, desde que começara a varar o mundo. Seria tão bom se aquela mulher quisesse ficar com ele, morar com ele, ser dele na vida dele. Mas como? Ele queria uma mulher, uma só. Estava cansado de não ter pouso certo e a mulher que lhe lembrava a bailarina nua havia mexido com ele, com alguma coisa lá dentro dele. Ela lhe trouxeram a saudade de um tempo paz, um tempo criança, um tempo minas. Ia tentar. Ia tentar. Ana, a bailarina de suas lembranças, bebeu água, enquanto da venga enamorado, tomava cerveja sem sentir o gosto do líquido. Quando terminou, pegou na mão da mulher e saiu. Os amigos de da venga viram quando ele, descuidado de qualquer perigo, atravessou o terreiro da roda de samba e caminhou feito namorado puxando a mulher pela mão, ganhando espaço lá fora, quase esquecido do perigo. Desde aquele dia, Ana ficou para sempre no barraco e na vida de da venga. Não perguntou de que o homem vivia. Ele trazia sempre dinheiro e coisas. Nos tempos em que ficava fora de casa, eram os companheiros dele que, através das mulheres, lhe traziam sustento. Ela não estranhava nada. Muitas vezes, da venga mandava que ela fosse entregar dinheiro ou coisas para as mulheres dos amigos dele. Elas recebiam as encomendas e mandavam perguntar quando e se seus homens voltariam. Da venga, às vezes, falava do regresso, às vezes, não. Ana sabia bem qual era a atividade de seu homem. Sabia dos riscos que corria ao lado dele. Mas achava também que qualquer vida era um risco e o risco maior era o de não tentar viver. E naquela noite primeira, no barraco de da venga, depois de tudo, quando Calmus, e ele já de olhos enxutos, ele havia chorado copiosamente no gozo pranto. Puderam conversar. Ana resolveu adotar o nome dele. Resolveu, então, que a partir daquele momento se chamaria Ana da Venga. Ela queria a marca do homem dela no seu corpo e no seu nome. Da Venga gostara de Ana desde o primeiro momento até o sempre. Dera seu nome para Ana e se dera também. Fora com ela que descobriu e começara a pensar no porquê de sua vida. Fora com ela que começara a pensar nas outras mulheres que tivera antes. E uma lhe trazia um gosto de remorso. Ele havia a mandado matar Maria Agonia. Conhecer a mulher ao visitar um companheiro na cadeia. O amigo armara uma e não se dera bem. A prisão devia ser horrível. Só em pensar tinha medo e desespero. Se um dia caísse preso e não conseguisse fugir, se mataria. E foi nessa única visita ao amigo que conheceu Maria Agonia. Ela vivia dizendo da agonia de uma vida sem o olhar do Senhor. Naquele dia, quando saíram da cadeia, ela veio conversando com a da Venga. Era bonita. Usava uma roupa abaixo do joelho, cabelo amarrado para trás. Uma voz calma, acompanhada de gestos tranquilos. A da Venga estava gostando de ouvir as palavras de Maria Agonia. Marcaram um encontro para o domingo seguinte na praça. Quando ela chegou, o pastor falava e Maria Agonia estava com a Bíblia aberta na mão. Da Venga observava os modos contritos da mulher. Ela, ao levantar os olhos e perceber o olhar dele, piedosamente abaixou a cabeça e voltou ao livro. Ele saiu e se encaminhou para o botequim em frente. Ao acabar a pregação, ela saiu do meio dos outros, passou por ele e fez um sinal. Ele foi atrás. Assim que todos se dispersaram, ela falou do desejo de estar com ele. Queria ir para algum lugar sozinhos. Foram e se amaram muito. Ele chorou como sempre. Esses encontros aconteceram muitas e muitas vezes. Primeiro a praça, a pregação, a crença. Depois tudo no silêncio, na moita. Tudo escondidinho. Um dia ele se encheu. Propôs que ela subisse o morro e ficasse com ele. Corresse com ele todos os perigos. Deixasse a Bíblia. Deixasse tudo. Maria Agonia reagiu. Vê só se ela, crente, filha de pastor instruída, iria deixar tudo e morar com um marginal. Com um bandido. Davenga se revoltou. Ah, então era isso? Só prazer? Só o gostoso? Só aquilo na cama? Saiu dali? Era novamente a Bíblia? Mandou que a mulher se vestisse. Ela ainda se negou. Estava querendo mais. Estava precisando do prazer que ele, só ele, era capaz de dar. Saíram juntos do motel. A certa altura, como sempre, ele desceu do carro e caminhou sozinho. Não havia de ser nada. Tinha alguém que faria o serviço pra ele. Dias depois, a seguinte manchete aparecia nos jornais. Filha de pastor apareceu nua e toda perfurada de balas. Tinha ao lado do corpo uma Bíblia. A moça cultivava o hábito de visitar os presídios para elevar a palavra de Deus. Por mais que Ana da Venga se esforçasse, não conseguia atinar com o porquê da ausência de seu homem. Todos estavam ali. Isso significava que onde quer que da Venga estivesse naquele momento, ele estava só. E não era comum em tempos de guerra como aqueles, eles andarem sozinhos. Da Venga devia estar em perigo, em maus lençóis. As histórias e os feitos de da Venga vieram quentes e vivos em sua mente. Dentre eles, um em que havia uma semelhante sua, morta. Nem no dia em que da Venga, de cabeça baixa, lhe contaram o crime, ela tivera medo do homem. Buscou as feições de suas semelhantes ali presentes. Encontrou calma. Seria porque os homens delas estavam ali? Não, não era. A ausência de um deles significava sempre perigo para todos. Por que estavam tão calmas, tão alheias assim? Novas batidas ecoaram na porta e já eram prenúncios de samba. Era samba mesmo. Ana da Venga quis romper o círculo em volta dela e se caminhar para abrir a porta. Os homens fecharam a roda mais ainda e as mulheres em volta deles começaram a balançar o corpo. Cadê da Venga? Cadê da Venga, meu Deus? O que seria aquilo? Era uma festa? Distinguiu vozes pequenas e havia as crianças. Ana da Venga lisou a barriga. Lá dentro estava a sua, bem pequena, bem sonho ainda. As crianças, havia umas que de longe ou às vezes de perto acompanhavam as façanhas dos pais. Algumas seguiram pelas mesmas trilhas. Outras, quem sabe, traçariam caminhos diferentes. E o filho dela, com da Venga, que caminho faria? Ah, isso pertence ao futuro. Só que o futuro ali chegava rápido. O tempo de crescer era breve. O de matar ou morrer chegava breve também. E o filho dela é de da Venga. Cadê da Venga, meu Deus? Da Venga entra furando o círculo. Alegre, zambeiro, cabeça sonho, nuvens. Abraça a mulher, no abraço, além do corpo de da Venga, ela sentiu a pressão da arma. Da Venga, da Venga, que festa é esta? Por que isto tudo? Mulher, tá pancada? Parece que bebe. Esqueceu da vida? Esqueceu de você? Não, Ana da Venga não havia esquecido, mas também não sabia por que lembrar. Era a primeira vez na vida. Uma festa de aniversário. O barraco de Ana da Venga, como seu coração, guardava gente e felicidades. Alguns se encostaram pelo pouco espaço do terreiro. Outros se amontoaram nos barracos vizinhos, por onde rolavam a cachaça, a cerveja e o mais e mais. Quando a madrugada afirmou, da Venga mandou que todos se retirassem, recomendando aos companheiros que ficassem alertas. Ana estava feliz. Só da Venga mesmo para fazer aquilo, e ela tão viciada na dor, fizera dos momentos que antecederam alegria maior um profundo sofrimento. Da Venga estava ali na cama, vestido com aquela pele negra, brilhante, lisa, que Deus lhe dera. Ela também nua. Era tão bom ficar se tocando primeiro. Depois haveria o choro de Da Venga, tão doloroso, tão profundo, que ela ficava adiando o gozo pranto. Já estavam para explodir um no outro, quando a porta abriu violentamente e dois policiais entraram de armas em punho. Mandaram que Da Venga se vestisse rápido e não bancasse o engraçadinho, porque o barraco estava cercado. Outro policial, do lado de fora, empurrou a janela de madeira. Uma metralhadora apontou para dentro de casa, bem na direção da cama. Na mira de Ana da Venga. Ela se encolheu levando a mão na barriga, protegendo o filho, pequena semente, quase sonho ainda. Da Venga vestiu a calça lentamente. Ele sabia estar vencido. E agora, o que valia a vida? O que valia a morte? Ir para a prisão? Nunca. A arma estava ali, debaixo da camisa. Que ele ia pegar agora? Poderia pegar as duas juntas. Sabia que este gesto significaria a morte. Se Ana sobrevivesse à guerra, quem sabe teria outro destino? De cabeça baixa, sem encarar os dois policiais à sua frente. Da Venga pegou a camisa e destes gestos se ouviram muitos tiros. Os noticiários depois lamentavam a morte de um dos policiais de serviço. Na favela, os companheiros de da Venga choravam a morte do chefe e de Ana, que morreram ali na cama, metralhada, protegendo com as mãos um sonho de vida que ela trazia na barriga. Em uma garrafa de cerveja cheia d'água, um botão de rosa que Ana da Venga havia recebido de seu homem na festa primeira de seu aniversário. 27. Se abria. E aí 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 E aí